e agora 10 horas e 25 minutos e nós vamos para você vai ouvir agora assuntos da comunidade assuntos da comunidade e nos assuntos da comunidade nós temos mais uma vez o prazer de receber José Antônio Guimarães presidente da DEMIC bom dia José seja muito bem vindo bom dia a Baby Robson estamos aí novamente ótimo e também a Sandra a Sandra Albuquerque você é psicóloga psicóloga hoje a gente vai entrar na alma das pessoas e temos uma jovem aqui que ela muito acanhada ai que vergonha como é que é o seu nome? eu sou estagiária na DEMIC e me chamo Priscila Manganelli Priscila Manganelli e o que o estagiário faz? eu trabalho na área administrativa na secretaria da DEMIC ótimo bem Antônio claro que você né você que trouxe os convidados a Sandra como convidada você vai entre aspas dirigir dirigir direcionar o que você acha que a DEMIC vai tratar trabalhar hoje aquilo que você acha mais importante claro eu dirijo o programa mas você é o nosso convidado sempre muito especial e tem sempre uma manhã ou meia hora uma aqui para trazer as informações da DEMIC que que nós vamos abordar quando você traz uma psicóloga entendo eu que nós vamos abordar a questão psicológica perfeito bem então aos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento é importante que a gente fale um pouquinho mais uma vez da DEMIC a importância que ela tem dentro da nossa cidade em toda a região porque a DEMIC ela é uma das das entidades dentre tantas que existem aí para deficiência visual mas é uma entidade especializada na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual e quando a gente fala na deficiência visual e nessa habilitação e reabilitação entram vários aspectos dentre eles a questão psicológica porque como Marx diz na na sua parte do materialismo dialético é muito simples a gente falar da transformação mas essa transformação humana ela requer muitos aspectos itens importantes bem o que o que existe o que que a entidade hoje faz reabilitação na área da sensorialidade que é uma parte importante que nós temos que dizer a gente a gente trabalha vários aspectos a condição física dessa pessoa a condição a intelectual dessa pessoa mas entra a parte emocional a parte psicológica que é eu acho uma das partes fundamentais porque porque o indivíduo ele nunca vai estar bem preparado se ele não estiver de bem com ele mesmo e isso a Sandra vai poder falar muito mais do que eu mas é importante que a gente coloque então todos esses aspectos que a devique hoje tem ela tem um atendimento voltado a superação das dificuldades essa é essa situação que a pessoa chega muitas vezes vinda de uma de um meio de uma família ainda um tanto despreparada e ela precisa ter então quando chega o retorno da qualidade de vida dela ela precisa que que a sua autoestima volte a ser o que era antes antes da perder a visão então vários aspectos entram então entra aí a Sandra com essa situação mais específica que é o que é o cuidado da parte emocional do indivíduo então eu vou deixar que ela fale um pouquinho e na na medida possível a gente vai fazer algumas perguntas e tu Robson pode fazer né certamente com mais propriedade do que a gente as perguntas tu achares por bem se serem feitas então Sandra eu passo eu passo para ti eu acho que tu pode fazer uma uma abordagem a respeito da tua vivência nessa área né da pessoa com deficiência visual eu vou pedir licença a vocês agora que a cada meia hora entra um apoio cultural que é a sustentação da nossa rádio então depois então já devidamente preparado né enganchado a Sandra vai entrar com isso tá ok quando nós voltarmos aqui do apoio cultural CSFM 87,9 Neste domingo dia 30 de abril tem mais uma super festa no clube Colasiol Escotá e tudo começa a partir das 16 horas com o musical Baila Mais e Estação 3 e não esqueça que todas as quintas-feiras tem o baile da terceira idade com início a partir das 14 horas Clube Colasiol Escotá na Avenida Boqueira o número 2.911 com estacionamento e segurança em canoas venha você também fazer esta super festa Dips espaço pub vem a saborear diariamente uma deliciosa comida caseira e a la minuta a Dips está localizada na rua Uruguai 141 bairro São José a 100 metros da Estação São Luís e próximo a Umbra com um ambiente descontraído e descolado na Dips você pode promover seu aniversário evento da empresa ou simplesmente se reunir com amigos e familiares consulte nossa excelente estrutura para locações Dips A sua mais nova parada contato 9964-32184-3785-8283 e 9811-49987 Mamãe você é inspiração mamãe você tem sempre razão da estar do meu lado nos momentos que eu mais precisar você é a rainha do meu coração mamãe você merece um presentão você me dá carinho é a mais bela flor minha rainha meu grande amor dia das mães lojas de noite você está com baby robson ligue esse ligue programa comunidade em ação 10 horas e 33 minutos e agora então com a palavra a nossa psicóloga Sandra Albuquerque por favor Sandra fique à vontade bom então quero deixar um bom dia a todos um bom dia aos ouvintes e quero colocar que eu acho extremamente valioso esse espaço de informação de troca né e trazer um pouquinho então do trabalho da psicologia dentro da da instituição da Devic trazendo assim como informação acho que é importante colocar que nós trabalhamos com todas as idades nós recebemos desde o bebê e sua família até a terceira idade pensando nessa questão cada etapa tem uma especificidade também né então assim o nosso foco de trabalho é a questão da reabilitação né aí o que que envolve essa esse trabalho envolve poder trazer né o resgate né daquela pessoa que por exemplo como José Antônio trouxe assim perdeu a visão aí aí a gente precisa ter uma compreensão de que isso envolve questões de de reaprender de poder lidar com essa perda né que que traz uma série de sentimentos que é mexe com a questão da autoestima da do potencial de como é que vai ser a vida dali pra frente né então isso assim eu tô trazendo questões ligadas a a etapa adulta junto com essa questão a gente tem uma família por trás também então a gente tem esse olhar de como é que esse sujeito tá podendo se relacionar com a sua família com os seus amigos com o mundo social naquele momento é muito importante que a gente possa pensar que sim a perda da visão ou nascer sem a visão traz uma especificidade uma especificidade para a vida daquele sujeito mas junto com isso a gente tem uma preocupação em olhar muito claro que esse sujeito tem sim um potencial e que precisa ser dado espaço pra isso precisa ser respeitado as possibilidades desse sujeito né as vezes a gente tem uma tendência de achar bom não enxerga perdeu a visão que será que vai poder fazer ao longo da sua vida vai poder fazer sim e muito o que a gente precisa é buscar informação é entender que aquela pessoa é digna de respeito e que ela sim tem ela não perdeu a sua capacidade cognitiva ela não perdeu a sua possibilidade de pensar sobre ela mesma sobre a vida e sobre ela quer então assim a gente tem muito esse cuidado de poder trabalhar junto com a família junto com a escola com o social os amigos trazendo esse esse olhar né então assim é um olhar que nós não colocamos foco no déficit e sim no potencial de cada sujeito e o importante né Sandra a gente falar que a importância que tem a essa família porque muitas vezes a família acha que ela decide de que forma que vai conduzir essa situação dessa pessoa e muitas vezes ela não permite com que a própria pessoa decida o que ela quer o que ela quer de que forma ela quer ser tratada então muitas vezes isso é importante que a gente entenda que essa pessoa é o direito que ela tem de ser empoderada que ela sabe que ela tem essa possibilidade e em primeiro lugar ela tem que entender que ela precisa aceitar a sua deficiência para depois a gente eu acho que ter esse desafio de melhorar as suas capacidades uma coisa que eu gostaria de perguntar sobre a questão da deficiência na questão psicológica quem já nasceu deficiente visual quem adquiriu deficiência entre 10 15 e 16 anos quem adquiriu deficiência já na maturidade como é que é o aspecto psicológico na questão aceitação o trabalho do psicólogo trabalho dos especializados como é que é as diferenciações que existem se é que existem isso é uma questão que surge bastante assim no nosso cotidiano na verdade são situações diferentes o processo de quem nasceu e de quem perdeu então assim tem essa questão de quem nasceu sem a visão que vai precisar sim aprender a lidar com me perdoe a interrupção como é que eu nem deixei você responder como é que é que não tem referência de cores de nada e ele cresce isso é para nós que já enxergamos é simplesmente angustiante não robson se tu me permite fique à vontade eu vou falar porque acho que é importante como alguém que vive uma deficiência eu nasci com deficiência visual não total mas com baixa visão e conheço cegos e a minha vivência no meio dos cegos é muito grande sim e eu vou te dizer algumas coisas eu não sou psicólogo não te bem não não né de forma nenhuma acho que a Sandra pode falar um pouco mais depois mas eu penso assim e na minha observação a gente se dá por conta que as cores vamos falar das cores eu conheço muitos cegos que nunca enxergaram tá cegos de nascença nunca enxergaram e sonham que estão vendo e enxergam as cores olha interessante isso eu posso te afirmar não sou essa pessoa porque eu já enxerguei com baixa visão mas já enxerguei mas eu conheço pessoas que nunca viram e que já no sonho tiveram essa essa visão das cores bem outro uma uma outra situação importante quando hoje tem um cego e lá o cego vai aprender o que são as cores e mais de um curso que fiz eu eu tive esta compreensão bom o cego nunca nunca viu ele pode ver as cores através da vibração de calor supomos nós vamos dizer a ele que o vermelho é mais quente então ele vai associar essa cor a algo mais quente tá então um amarelo ele é quente mas ele não é tão intenso não é um calor não é uma vibração de calor tão intensa então nós vamos poder explicar as cores a um cego de nascença através da vibração porque atrás da vibração de calor ele vai ter uma compreensão mais aproximada do que é do que as cores porque porque não tem como dizer assim isso é azul isso é amarelo isso é preto isso isso é rosa não ele não tem nem sequer as cores as cinco cores naturais ele não tem noção então precisamos adaptar o meio e o meio mais aproximado são as ondas de calor então isso é uma das coisas mas sem esquecer como já falei que nos cegos eles sonham estão vendo cores eu gostaria de trazer para vocês claro estamos diante da profissional diante daquele que é é deficiente visual então a Sandra ela pode ser a especialista da letra da vivência mas quem vive essa situação é o José então nós não podemos desmerecer nenhum mas eu quero falar para vocês que eu já entrevistei no passado já um tanto quanto distante alguém espiritualista que me disse sobre essa questão que José falou que o cego ele sonha que vê cores que ele é perfeitamente normal aí eu pensei como é que se explica isso que pessoas sonham que estavam tocando violão e tocavam muito bem que atuavam aí o espiritualista disse olhe bem por favor se não faça escola só vou dizer o que eu sei aqui olha nós somos espíritos que tivemos muitas vivências e nessa vivência nós estamos deficientes visuais mas o espírito em si ele enxerga e ele fora do corpo ele vê e age perfeitamente normal como se tivesse todas as digo assim mas isso é real digo assim ele falou pelo menos nós acreditamos eu estou só dando uma leitura né gente porque até agora a ciência tem a sua explicação que deve ser respeitada as religiões os espiritualistas tem também suas suas visões eu não descarto nenhuma porque num dia no futuro tudo isso vai se fechar vai se fechar se cruzar ainda é vai se cruzar aí vai se tirar o que tem de melhor fora a fantasia fora o folclore fora o sincretismo religioso então tudo isso mas Sandra nós estamos falando sobre a questão psicológica ainda né só me permite um parênteses desculpa me permite só um parênteses assim ó só gostaria de citar então antes que eu esqueça de uma outra situação tá por favor nós temos a terceira visão já estou falando espiritualista mas eu vou falar num termo espiritualista mas científico ao mesmo tempo nós temos a terceira visão que é o terceiro olho sim que é a epífise no meio da nossa testa exatamente entre os dois olhos exatamente essa epífise é uma glândula que nós temos ela é uma coroa de cristais aonde ela oscila e isso dá visão a qualquer um a quem enxerga aos cegos ela não necessita da visão física ela tem essa visão dependendo do desenvolvimento todo cego ele vai passar a ter essa sensação de estar vendo com a epífise em sonho ou não ou na realidade porque porque essa epífise ela funciona de forma independente ela não precisa dos olhos para funcionar se a for desenvolvida quanto mais desenvolvida for mais ela vai enxergar então esse é um dos motivos eu acho que levam porque nenhum cego é igual a gente não pode equiparar os cegos a uma a uma turma de pessoas aí são todos iguais não cada cego cada pessoa cada ser humano é um mundo a parte com suas aptidões com suas dificuldades e aí entra isso cada pessoa desenvolve a sua epífise mais ou menos Sandra bom então eu tava aqui pensando né também que vocês estão colocando acho que independente de de crença enfim eu acho que é importante a gente poder pensar assim no sujeito deficiente visual o que nasceu ou o que ficou como um sujeito de possibilidades né então assim partindo daí a gente vai ter uma criança um adulto um adolescente que vai aprender o mundo ou reaprender o mundo né dentro daquelas duas voltando né dentro daquelas duas condições assim do nasceu e ficou e nesse processo ele vai sim precisar usar todos os outros sentidos então assim esse processo é uma construção ou uma reconstrução né então assim eu costumo trabalhar muito com as famílias no sentido da gente não pensar em limites né e vamos pensar vamos ver como é que aquela pessoa vai se colocando vai se readaptando vai sentindo o mundo de novo tem uma série de sentimentos sim que vem junto né nesse processo tanto para a pessoa quanto para a família e aí o José Antônio trouxe aquela questão da muitas vezes de uma super proteção familiar sim isso é uma realidade e é uma exclusão daí né isso assim você no seu entendimento de profissional isso prejudica o deficiente a super proteção a super proteção está me referindo não mexe aí cuidado quer dizer ele não vai aprender nunca né a lidar com a sua deficiência sem dúvida isso é digamos assim que atrapalhe o processo né de aquisição ou re aquisição da autonomia mas eu sempre procuro também ajudar a família a entender o que está acontecendo e eles precisam também passar pelo seu processo né para poder lidar com o seu familiar por isso que eu gosto de trabalhar na perspectiva de uma construção né se é difícil para a pessoa que ficou também é muito difícil para a família e a gente vai caminhando juntos nesse processo né o sujeito vai reorganizando a vida vai readquirindo autonomia vai trabalhando as suas questões de autoestima de autoconfiança de eu trabalho muito com eles assim num trabalho de grupo que a gente tem que é quinzenal na instituição a questão assim deles também poderem se autorizar a ajudar o outro entender como fazer né como que alguém me ajuda a atravessar uma rua a servir um copo d'água para sair também daquela condição passiva de que ninguém me entende né sim muitas pessoas não entendem as pessoas que perderam a visão e chegam até lá com essa ideia de o mundo acabou para mim o desespero elas estão entre aspas derrotadas é um processo infinitamente mais difícil acredito eu nessa questão aí e existem pessoas eu quero que você diga para nós aí né traga para nós e existem pessoas também e se conformaram com aquela situação muito rápido ou é muito difícil perder a visão para quem já tem e a readaptação evidentemente é é um processo assim bem individual bem individual cada um tem uma uma reação não? cada um é um trauma né assim a perda da visão envolve toda uma mudança de vida e uma perspectiva de como é que vai ser a minha vida daqui para frente mas eu diria sim que é individual tem pessoas que num espaço menor de tempo elas se reorganizam e até digamos assim acomodam melhor o não enxergar me permita esses que vão perdendo gradualmente a visão vão perdendo e sabem que vão ficar cegos esses tem uma aceitação maior acredito eu em relação àquele que perde abruptamente a river um acidente qualquer coisa ele ficou deficiante pessoal eu diria que não é uma regra sim porque enquanto tem ainda uma frestinha como a gente diz existe a esperança é então assim não é uma regra o que a gente pode pensar é que esse tempo digamos assim que é um tempo né esse tempo gradual da perda uma pessoa que busca um atendimento ela também acaba tendo mais tempo de ir trabalhando as suas questões emocionais né de aceitação de mudanças eu só gostaria de comentar um pouquinho quando a gente fala e a Sandra falou com muita propriedade que cada ser é individual não adianta não é uma regra para todos e o principal que eu gostaria aí de falar eu acho que o obstáculo maior dois pontos aí o obstáculo maior na vida de um cego que já se aceitou que já está num processo de reabilitação o grande problema para ele não é a cegueira e sim os entraves que a sociedade lhe oferece esses sim se tornam o grande problema por quê? porque o preconceito a discriminação a entre tantos motivos e principalmente essa proteção demasiada que a família tem isso acaba tornando essa pessoa sem ação ela acaba ela não sabe se ela vai reagir ela vai ser mal entendida e se ela não reagir ela vai ficar submetida ao que os outros querem então os entraves que a sociedade nos oferece a exclusão a muitas vezes aparente aparentemente tomada de uma inclusão porque como a gente percebe bem e aí eu vou um pouquinho mais mais adiante quando se fala ah porque o fulano arrumou emprego numa empresa ele não arrumou emprego ele foi inserido mas não foi incluído então os cegos hoje passam principalmente os cegos outras deficiências também tem muito disso mas nós cegos temos muito mais porque a exclusão ela vem de uma forma velada bom eu te eu te inseri na minha empresa mas não incluiu porque a pessoa fica ali oito horas por dia sem fazer muita coisa e quando faz é pôr roela em parafuso nada mais muito do que isso e fica naquela situação isso não é inclusão então isso são as grandes barreiras a barreira atitudinal é outro momento difícil porque a pessoa ela não sabe de que forma vai vai tratar um cego e se o cego vai orientá-la ela não gosta já que tu quer fazer então te vira sozinho entende ele quer ser ele o dono da verdade saber como ele vai fazer não aceita que a própria pessoa com deficiência diga então esses entraves da sociedade infelizmente nos leva assim a um grande problema a cegueira não é o pior nós avançamos mas essa exclusão esse repúdio essa rejeição vamos dizer assim é ainda uma questão educacional uma questão muito íntima de cada um nós seres humanos a ideia é sempre rejeitar aquilo que é diferente de nós tanto para melhor como para pior se fulano a prova maior é que mataram Jesus é por causa disso o homem era diferente dos outros e sempre é assim né se coloca um monte de pechas e questões assim o Guimarães trouxe muito bem aí esta questão Sandra mais uma coisa que possamos falar estamos aqui a 10 horas e 54 minutos começamos aqui 10h25 eu acho bem importante essa questão assim que tu trouxesse do diferente daquilo que a gente não conhece né então a gente está aqui falando da deficiência visual mas isso é é como se nunca fosse acontecer comigo como se eu estivesse isento é e na verdade nós temos uma tendência a viver e a circular dentro só daquilo que a gente conhece mesmo né então eu acho importante assim esse espaço eu acho de grande valor para a gente poder trocar trazer informação né eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento a gente também desmistifica algumas questões a gente trabalha sim a questão do preconceito que existe né a gente eu acho que todo toda a troca ela é muito bem vinda né então assim a deficiência visual ela é muito desconhecida ainda pelas pessoas tem muitos mitos tem um histórico por trás da deficiência visual de muita incapacidade do sujeito que chega nos lugares e fica ali sentadinho quietinho né então eu acho importante que a gente possa pensar que a gente possa trocar ideias a instituição fica aberta também para quem quiser conhecer o nosso trabalho vai ser muito bem vindo acho que de muito valor esse momento aqui Guimarães fala um pouquinho sobre a instituição aí né perfeito fala um pouquinho sobre ela só completando assim o Baby Robson aqui o que tu falaste a educação o nosso povo não está preparado e esse momento como a Sandra falou de informação essa informação vai conduzir aos nossos ouvintes a abrirem o leque da informação eles vão buscar mais se tem lá um José Antônio uma Sandra uma Priscila no estúdio de uma rádio falando a esse respeito então eu vou ampliar esse leque de informações e com isso eu vou me reeducar eu vou eu vou aprender aquilo que eu não conheço ainda então isso é fundamental bem mas falando então um pouquinho da ADVIC como a gente falou outra vez ADVIC é uma instituição sem fins lucrativos ela se destina a pessoa com deficiência visual e a múltiplas deficiências importante que a gente fale uma das situações que a Sandra não abordou mas num outro momento pode ser abordado é a deficiência múltipla nós recebemos pessoas crianças adolescentes principalmente com deficiência visual cegos mas com outros comprometimentos comprometimento intelectual principalmente e que dificulta o aprendizado por quê porque nós temos duas deficiências a serem trabalhadas e a visual ela não é difícil em termos de aprendizagem ela não é ela ela é simples um cego puro como a gente fala ele aprende o braile facilmente ele aprende informática facilmente ele aprende música ele aprende a vida diária enfim ele aprende artesanato ele aprende com muita facilidade desde que para isso ele tem os métodos mas quando a gente enfrenta uma deficiência intelectual associada essa dificuldade ela se torna muito grande e aí os profissionais estão lá abenegados voltados com essa intenção de conseguir a reabilitação de pessoas que têm deficiência visual e intelectual juntos sem esquecer importante isso que é muitas vezes o jovem o adulto até não tinha problemas nenhum antes de ficar cego a partir da cegueira a família colocou isso eu estou falando tá não é não é a Sandra mas eu estou falando a família colocou empecilhos na vida dessa pessoa fez com que ele não saísse de casa mais que não se relacionasse com outras pessoas não tivesse uma vida social ativa e com isso ele perde estímulo de vida e ele passa a apresentar situações psicológicas complicadas isso que eu digo a família tem que tomar cuidado para que não faça isso essa situação da super proteção ou do abandono vai acarretar num grave problema psicológico e futuramente até intelectual então a nossa dificuldade hoje é fazer com que isso diminua porque a gente vem recebendo pessoas com deficiência visual jovens e adultos e aí as duas aqui não vão me deixar mentir a Priscila e a Sandra muito mais a Sandra que nós recebemos muitas pessoas com deficiência visual mas com outros comprometimentos mas a entidade está aberta para todos eu acho que a entidade oferece esse serviço de excelência eu diria porque está dentro do município de Canoas mas atende toda a região de uma forma gratuita fazendo o seu trabalho e procurando sim oferecer a autoestima o empoderamento e a emancipação desse sujeito em todos os sentidos emancipação social profissional intelectual e assim por diante e que ele se sinta um sujeito de fato reabilitado para a sociedade a pergunta que faço agora a última pergunta onze horas e um minuto sobre quando você fala em deficiências múltiplas eu pergunto se o deficiente visual de nascença que vem também com a deficiência auditiva se isso é comum ou raramente acontece porque quem perdeu a visão agora já no período de pré ou adolescência ou maturidade dificilmente ele também perde a audição mas é muito eu já vi algumas situações em que não ele nasceu surdo e cego surdo e mudo uma coisa assim como é que é essa questão bem próxima aí da visão da audição e da fala bem a gente tem situações nós temos uma associação no interior do estado aqui de surdos cegueira tá que são surdos e cegos ao mesmo tempo tá é uma situação bem mais mais dramática bem mais difícil de se lidar muito muito mesmo só que isso existe não são poucos hein nós temos inclusive o Alex que ele é presidente dessa entidade que eu estou falando ele viaja o mundo todo aí vai para Espanha Estados Unidos enfim levando a sua mensagem de fé de estímulo as pessoas que têm deficiência visual e de audição então o que acontece existe sim pessoas que que nasceram surdos cegas e pessoas que ficaram depois com o tempo devido a uma doença como o glaucoma o glaucoma que é uma doença da visão em algumas situações ele pode atingir a audição então nós temos uma série de doenças que acabam atingindo os dois sentidos importantes né mas nada que não se possa se resolver eu acho que existem métodos hoje para tal existem meios e a audição hoje está com os dias contados a perda da audição existem aparelhos sofisticados que conseguem dar aos surdos né uma boa qualidade de vida então agora nós temos um grande exemplo aí que um exemplo americano mas que para todos sempre vai ser o nosso grande exemplo da Ellen Keller que foi cega e surda com um ano e meio de vida perdeu a visão e a audição essa mesma moça ela ela cresceu graças ao empenho de uma professora que foi a Anne Sullivan que que é esse trabalho que a gente procura fazer dentro da Devic ela conseguiu ensinar a essa menina com sete anos o braile libras e essa menina no futuro se formou em filosofia aprendeu a falar quatro idiomas ela visitou trinta e cinco países dentre esses trinta e cinco o nosso que foi em cinquenta e três ela visitou nosso país e foi aonde o Senai abriu as portas para a deficiência visual para oferecer cursos para deficientes visuais foi através da Ellen Keller a visita dela no nosso país que proporcionou isso então aprendeu a falar quatro idiomas sendo cega e surda aprendeu cursou uma faculdade de filosofia filosofia foi conferencista em trinta e cinco países então ela é um exemplo de superação Robson isso é possível quando a gente quer quando há estímulo apoio de uma família quando o apoio da sociedade de uma instituição como a nossa que está aí para prestar esse serviço de excelência como eu já falei antes então quando se tem isso é possível agora quando a gente subestima as pessoas quando a gente cria uma situação de impedimento então aí fica difícil nós temos que proporcionar a qualquer cidadão sendo cego ou não cego é o que? é o empoderamento dele ele tem essa condição de gerenciar a sua própria vida e uma questão importante assim que eu queria colocar aproveitando o final né do nosso tempo aqui é agora assim a minha fala é direcionada às famílias que estejam passando por alguma situação onde né algum familiar perdeu a visão ou um filho um bebê que nasceu e a família está em dúvida não está conseguindo entender que assim procurem ajuda procurem os centros de referência conversa conversa com o vizinho vai num posto de saúde é muito importante né importante que as famílias possam se informar sair desse desse lugar às vezes de isolamento de susto né de vamos ficar cuidando aqui dentro de casa porque é perigoso né levar o nosso filho o nosso pai pra rua então é importante que procurem ajuda a gente está de portas abertas pra informar pra trocar ideias pra ajudar a encaminhar então eu queria deixar esse recado pra comunidade e todo o tempo da nossa conversa também eu me lembrei muito de uma frase não sei se tu lembra né de Saint-Exupéry que é uma frase bem curta dentro de um texto dele que no final ele coloca assim sem saber que era impossível ele foi lá e fez então assim a gente trabalha nessa área porque acredita no ser humano porque a gente acredita em infinitas possibilidades as considerações finais de vocês por favor bom eu quero então agradecer o convite como eu falei no início eu acho extremamente valioso esse espaço acho que é sempre muito engrandecedor assim traz muito crescimento e que a comunidade possa ter acesso a informação o que eu falei antes assim eu acho que o o quanto mais pessoas puderem ter acesso a essas informações saírem do seu do seu lugar de desamparo é isso que a gente quer assim eu acho que o nosso trabalho ele tem o nosso trabalho ele não é pra nós né nós somos uma equipe que estudamos que que trocamos mas a gente quer trocar isso com a comunidade a gente quer que essas pessoas possam resgatar autonomia possam resgatar sua dignidade enquanto sujeito que é fundamental e pra isso a gente está à disposição agradeço o espaço muito obrigada eu agradeço também por estar aqui hoje não falei muito né durante todo esse percurso mas eu aprendi muito com a Devic eu não conhecia pessoas cegas deficientes visuais hoje eu tenho uma outra visão quanto a isso né eu agradeço muito a Devic por ter né por eu poder ter passado por isso numa fase da minha vida né eu acho que é isso e quem quiser procurar a Devic a gente também tem o Facebook né que é a Associação dos Deficientes Visuais de Canoas ali tem algumas fotos alguns eventos também que é bem importante pra quem não conhece né pra poder visualizar também né esse trabalho gratificante a todos bem então eu de minha parte eu agradeço a oportunidade que o Baby Robson tem proporcionado a Devic agradeço essa grande audiência com certeza que o Baby Robson tem nas manhãs aí e que a gente está aqui para para colaborar contribuir com aquilo que acho que se faz necessário a informação e dizer que a Devic está de portas abertas para receber qualquer uma pessoa independente da da deficiência ou não a sociedade é convocada a estar lá para que conheça o nosso trabalho e que possa se inteirar mais do que é a deficiência visual a gente fica na rua Rio de Janeiro 360 no bairro Matias Velho em Canoas o nosso telefone é 34 7 2 0 3 0 0 e a gente fica então nesse momento sim agradecidos por esse momento e aquela frase de efeito que a gente sempre coloca nada sobre nós sem nós e dizendo assim pessoal só gostaria de dar não um convite mas dizer de algo importante a gente sabe que amanhã vai vir toda uma manifestação aí e eu gostaria de dizer assim ó nós pessoas com deficiência agora não os cegos só todas as pessoas com deficiência nós temos que lutar gente estão tirando o que é nosso direitos adquiridos depois de tanto tempo querem nos tirar a gente não consegue mais avançar e o pouco que se tem estão nos tirando de uma forma velada de uma forma muito triste então que a gente possa pensar nisso e reagir convocar os nossos familiares para que isso não continue um abraço a todos muito obrigado você ouviu assuntos da comunidade CSFM 87,9